Você pode aplaudir, glorificar ao Senhor? Cabe mais azeite nessa botija? Abra sua bíblia por gentileza, Lucas capítulo 22, versículo 48, ao versículo 51. Lucas 22, versículo 48 a 51, que palavra apóstolo Damasco? Tremendo, tremendo, tremendo. Glória a Deus. Diz assim o texto. Jesus, porém, lhes disse, Judas, com um beijo, traís o filho do homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram, Senhor, feri-los, emus, a espada? Então um deles feriu o servo do sumo sacerdote. E corutou-lhe a orelha direita. Então repete comigo, feriu, feriu, o servo do sumo sacerdote. Diga, não foi o soldado, foi o servo do sumo sacerdote. O texto, deixa esse versículo por gentileza. Feriu o servo do sumo sacerdote. Agora diga assim, e cortou-lhe a orelha direita. Eu não sei de onde um dia eu estava pregando, eu falei que era o soldado malco. Acho que eu ouvi alguém falando. Aí depois eu fui analisar. Eu falei, meu Deus, não era soldado não. Às vezes a gente reproduz coisas sem analisar. Aí olha que interessante, no versículo seguinte. Mas Jesus disse, Deixe-os, basta. E tocando-lhe a orelha o curou. Irmãos, eu quero em sete minutos trazer uma palavra. O profeta é aquele que ouve Deus e traz a instrução, a palavra para o povo. O sacerdote é aquele que ouve o povo e leva a palavra para Deus. E Malco, ele estava numa escola sacerdotal. A Bíblia fala muito sobre escola de profetas. Mas havia também escola sacerdotal. Onde, de acordo com os historiadores, era uma média de cinco anos. E ali eles estudavam para realizar um sonho. De se tornar sacerdote. E Malco já estava na sua reta final de realizar o seu sonho. Quando eles eram pré-aprovados, como se fosse um estágio, eles tinham que andar com o sacerdote servindo. Cuidando, zelando. E Malco, da escola, entrara no estágio. Começou a andar com o sumo sacerdote servindo. E qual era o sonho de Malco? Se tornar sacerdote. Qual era o desejo de Malco? Se tornar sacerdote. Onde Malco queria chegar? Ele queria se tornar um sacerdote. E de repente, ele se encontra nessa situação. Judas chega, dá um beijo. Alguém saca a espada. Malco está ali servindo, o sumo sacerdote. E quando a espada é sacada, se corta. A orelha do soldado, que muitos dizem, mas que não era soldado, a orelha do Malco. E quando a orelha do Malco cai no chão, não caiu no chão apenas uma orelha. Mas caiu no chão um sonho. Porque, para se tornar sacerdote, não podia se ter defeito físico. Quando o Malco percebe que a sua orelha é cortada, ele percebe que o seu sonho foi cortado. Ele vê que o seu projeto foi cortado. Ele vê que o seu futuro foi cortado. Ele vê que tudo o que ele fizer, o esforço, dedicação, estudo, aula, cai por terra. Era mais ou menos assim. Aqui estava a orelha. E quando se corta a orelha, a orelha cai. A dor daqui foi muito pequena. Diante da dor de Malco ver o sonho dele indo por água abaixo. E quantos de nós, irmãos, na nossa caminhada, pessoas chegam e cortam a nossa orelha. Cortam os nossos sonhos. Cortam os nossos projetos. Pessoas chegam do nada. De repente, você está no ministério. Você está fazendo a obra. Você está ganhando almas. Você está pagando preço. Você está orando. Você está jejuando. Fugindo do pecado. Vivendo em santidade. Falando de Jesus. Falando do amor de Deus. Até que de repente alguém chega e... Corta os nossos sonhos. Corta os nossos projetos. E a dor é tão grande. Porque muitas vezes nós não temos com quem falar. Um pastor não tem como ele contar os problemas dele para uma ovelha. O pastor não tem como ele desabafar com uma ovelha. Porque se ele desabafar com uma ovelha, por mais íntima que ela seja dele, por mais de credibilidade que ela tenha, por mais de confiança que ela seja, num determinado momento ela vai comentar com alguém. E aquilo se torna uma fofoca dentro da igreja. Quantas vezes cortaram a orelha aquela pessoa que você mais ajudou na igreja. Porque quem decepciona um pastor numa igreja é só quem ele ajuda. Quem a gente não ajuda não nos decepciona. Porque quem trai um pastor, quem corta a orelha de um pastor, é quem você investe. É quem chega pedindo ajuda. Você traz. Você traz para o ministério. Você levanta. Você investe financeiramente. Você dá honra. Você dá credibilidade. Até que um dia... Ela te trai. Aí quando ela te trai... Parece que um sonho que você estava gerando. Morreu. Foi cortado. Quantas ovelhas fazem isso. Quantas pessoas mudam de uma igreja. Vai para outra. Fala mal do pastor anterior. Mete o pau. Só que aquele é um ciclo. Depois ela muda e vai para outra. E ela tem a característica de sair de uma e ir para outra. E vai cortando a orelha. E corta a orelha daqui. Depois de dois anos corta a orelha dali. Depois de três anos corta a orelha de lá. E muitos pastores deixaram de sonhar. Deixaram de confiar em pessoas. Deixaram de confiar. De fazer discípulos. Eu não acredito em mais ninguém. Eu não confio em mais ninguém. Malco estava decepcionado. Malco estava triste. O sonho dele estava no chão. O sonho dele estava cortado. Mas Malco na hora da dor. Ele havia se esquecido. Que o restituidor de sonhos. Estava ali coelho no Getsemane. Levanta a tua mão direita. Eu tenho uma palavra para te dar. Levanta a mão. Eu quero ser profeta pastor. Se você chegou aqui com o sonho cortado. Eu tenho uma palavra. O restituidor de sonhos. Está no café da unidade. E ele vai trazer teu sonho de volta. Se alguém crer. Joga a mão para cima. Bate palma e dá glória. Parece que vejo Jesus. Olha Jesus. Jesus ele. Disse assim. Perdeu o sonho Malco. Eu tenho uma notícia para te dar. Eu estou devolvendo ele para o lugar. Pastor. Qual a motivação desse café? Para que esse café? Para Deus. Trazer de volta. Sonhos que estavam perdidos. Nessa caminhada cristã. Para Deus. Trazer de volta. Sonhos. Do pastor. Ganhar o seu bairro para Jesus. De. Vocês. De nós. Porque nenhuma cidade. É liderada por uma denominação. Não existe uma denominação. Existe o corpo de Cristo unido. Para ganhar aquela cidade. O sonho. De fazer projetos. O sonho de evangelizar. O sonho de impactar. O sonho de comprar. Ônibus. De comprar terreno. De construir igreja. O sonho de ganhar almas. O sonho de ampliar. Tem igrejas que talvez você estava pastor. Está tão difícil. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Ele vai restituir os teus sonhos. Tem pastor que era animado. Mas desanimou. Deus está dizendo. O ânimo volta nessa manhã. Tem pastor que era corajoso. Hoje está com medo. Deus está dizendo. A coragem volta nessa manhã. Tem pastor que ele tinha sangue no olho. E o que ele pegava para fazer. Ele fazia. Aí hoje. Vamos fazer. Se der certo. Deu. Não. Vamos fazer. Diga para você irmão. Vamos fazer irmão. Vamos para cima. Valadares. São 300 mil habitantes. Sabe quantos crentes tem na igreja de Valadares? 100 mil. Tem 200 mil pessoas que não vai na igreja evangélica. Eu não estou falando de membro. Não. Membro deve ter uns 60 mil. 40 mil vai trocando de igreja de ano em ano. Tem 100 mil que frequentam a igreja evangélica. Tem 200 mil que vai para onde? Não vai em igreja nenhuma. Vamos pegar pesado. Não vamos ganhar essa cidade para Jesus. Levanta a tua mão por gentileza. Eu quero profetizar. Ah meu Deus. Deus libera para esses pastores. Libera para esse povo. Que Valadares vai ser conquistada. Nos faça sonhar novamente. Nos faça refletir novamente. Nos faça ter coragem novamente. Nos faça ter sangue de ouro novamente. Quem recebe aplauda é a igreja. Fica de pé no seu lugar com gentileza. Vamos orar. Abra suas mãos. O restituidor de sonhos está aqui. Alguém pode sentir a presença dele? Deixa eu pedir algo por favor. Saia do seu lugar. Vem diante do altar. Todos por gentileza. Venha, venha, venha. Chega isso para trás assim. Venha, venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. O Senhor está aqui. Eu não sei o que é que morreu. Eu não sei o que é que foi morto. Eu quero estar na casa do Pai. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Venha, venha. Ele está aqui. Levante as suas mãos. Ergue as suas mãos. O Senhor está aqui nesta manhã. Eu sou. Aleluia. Fala para Deus. Nos teus braços eu. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei. Correndo irei. Correndo irei. Pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai. Voltamos a sonhar. Na sua minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso em ti. Voltemos. Eu quero estar na casa do Pai. Ele está na casa do Pai. Tudo que eu sou é o Brasil. Pega a sua orelha de volta. Jesus está pegando de volta. Ele está colando. Ele está colocando de novo. Ele está te renovando de novo. Ele está te levantando de novo. Ele está te erguendo de novo. Ele está trazendo a coragem. Ele está trazendo a ousadia. Ele está trazendo a fé. Ele está trazendo a força. Abra a tua boca. Ora, igreja. Ora, igreja. Ora, igreja. Ora, igreja. Ora, igreja. Ora, igreja.